Vamos falar agora de oportunidades no mercado de trabalho? Olha só, em Rio Preto, Secretaria do Emprego, está com quase 100 vagas abertas hoje, nessa quinta-feira, pode ser o seu dia de sorte, viu? Uma oportunidade tanto para quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Repórter Melissa Alcântara, conversa com a gente ao vivo, está na Secretaria do Emprego de Rio Preto. Mel, bom dia para você. Essas vagas aí são para quais áreas? Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, são nas mais diversas áreas, como administrativa, corretor de imóveis, vendas. Só para motorista, para você ter uma ideia, Casa Grande, são mais de 30 vagas. E a Letícia Simões, que é coordenadora aqui do Balcão, vai contar um pouquinho para a gente quem se interessar, Letícia, o que deve fazer. Quem quiser se candidatar às vagas do Balcão de Empregos, pode se cadastrar pelo site. O endereço é www.riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Ou vir pessoalmente até a Secretaria do Trabalho, na Rua Ondina, número 216. Apenas efetuar o cadastro, TZ, CPFRG, comprovante de residência. O cadastro, ele gera um currículo e já vai para o e-mail do empregador. É assim que funciona. A pessoa vem aqui, ela faz esse cadastro e depois vocês que entram em contato com... Explica para a gente. A empresa, ao se cadastrar no Balcão, ela cadastra um e-mail. O próprio selecionador coloca o e-mail para receber os currículos. O nosso cadastro, ele gera um currículo online, eletrônico, que ele vai... Quando a pessoa adiciona interesse à vaga, o currículo vai diretamente para o e-mail do empregador. E o empregador seleciona os currículos e entra em contato. A gente tem sempre retorno das empresas. Às vezes a vaga não está mais no sistema porque a empresa está em processo de seleção. Tem chamado as pessoas cadastradas no Balcão. E qual o horário de funcionamento, os dias que vocês atendem aqui? Você estava comentando que a segunda-feira costuma lotar, a sexta-feira nem tanto. Qual é o horário de atendimento? O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. A gente não fecha para o horário de almoço. Pode vir à tarde. As pessoas às vezes costumam vir de manhã, deixar mais para o começo da semana. Para você ter uma ideia, na segunda a gente estava com 60 vagas, hoje a gente está com quase 100. Então, vaga todos os dias. Então, a pessoa pode vir hoje mesmo, à tarde, amanhã. Não deixa para amanhã, não. E tem vaga para curso também, e um curso que, de repente, ajuda a pessoa a se qualificar e garantir uma vaga posterior. Isso. Nós temos uma parceria com a ETEC, Filadélfia Gouveia Neto. Estamos com vagas para o curso de encanador, que inicia dia 5 de junho. A pessoa pode vir até dia 30, preferencialmente no período da tarde. Só até as RGCPF também, comprovando de residência. E efetuar o cadastro. O curso de encanador, o próximo será o de jardinagem. São ótimas oportunidades para quem quer buscar entrar no mercado de trabalho. Além de ter vagas nessas áreas, a pessoa também pode trabalhar como autônomo. A gente tem uma parceria com o CBR, que a pessoa vai ser orientada também a ter uma meia, ser empreendedor. Então, aproveitem a oportunidade.